E aí galera, aqui é o Abcinto, vou apresentar pra vocês um plugin bem maneirinho. Eu sei que eu já gravei dois plugins igual esse daqui, só que você quer outro plugin que eu achei bem mais, como eu posso dizer, completo, que é o One vs One. Só que tá aqui, One vs One, tá vendo? É esse aqui, ó. Esse daqui é o Bunch dele, como vocês sabem, a maioria dos já sabem, um vs um é um versus, tipo, pega o stick, clica no cara, o cara acerta, vai pra xinge, some todo mundo e vamos que vamos. Ele tá bem configurado, tá sem erro do CMD, eu testei ele antes aqui. Aqui tem alguns comandos dele, que eu vou mostrar dentro do jogo como funciona. As permissas que você vai liberar pra player, essa aqui, ó, tá vendo? Ovo.use, é ovo mesmo. Eu não sei, o cara colocou isso, é ovo. Então vamos que é ovo. Ele tem 53 downloads, como eu falei, é um plugin recente. A versão autograva é a versão 1.1.3, tá vendo? Eles arrumaram os bugs dele e tudo mais, tá 100% funcionando. Eu vou minimizar aqui. Ele tem as configurações padrão dele aqui, ó, tá vendo? Config aqui, que vai vir aqui, a iron sword, a espadinha, pá. Aqui tem o resto aqui, seria onde você vai colocar a sopa. A armor que vai estar usando, você pode modificar também, você pode colocar arma, diamante e tudo mais. Aqui ele tem um sistema de disable comandos, tipo, se tá no PVP com o cara, aí o cara dá barra spawn, não vai funcionar, entendeu? Desativar os comandos determinados onde o cara quer. Tá vendo? Barra spawn, barra warp. Eu vou fechar aqui, eu vou mostrar como funciona dentro do jogo agora. One versus one, clica aqui. E a Minecraft. Minecraft. Tá sem erro aqui, que vai me ajudar hoje. Esse plugin é o Taste of Games. Taste of Games. Multiplayer, aqui. Eu fiz aqui uma areninha, só vou mostrar pra vocês, é igual um ring aqui, ó, tá vendo? Improvisadão aqui, perto da minha ilha aqui. Primeiro de tudo, o primeiro comando que você vai dar é o comando spawn. Você vai digitar barra, ovo config. Spawn. Esse aqui é como se fosse um minigame, tá ligado? Tipo, o cara digita o comando e vem direto pra cá. Então, aqui seria o meu spawn. Agora, eu vou digitar o comando onde vai sair os players, que eu vou colocar nesse canto aqui. Coloca ele olhando pra frente. Ovo config. Ovo config. Spot. Olha, tá vendo? Aqui seria o spawn 1. Aqui seria o 2. Fica aqui em cima do bloco, onde você quer. Spawn 2. Tá vendo? 2zinho. Agora, eu aqui, ó, vocês podem ver que eu me equipei aqui, ó. Capacete de couro, ferro, diamante e ouro. Uma espadinha de diamante e um monte de sopa. Você pode deixar fundo de sopa aqui. Você precisa de um plugin de sopa, eu recomendo o PVP Sope, porque senão não vai funcionar a sopinha. Tá vendo? Mas você precisa de outro plugin complementar a esse. Eu não tenho aqui, mas vocês colocam, entendeu? Eu vou deixar assim, você se equipe inteirinho, com o jeito que você quer que o cara comece. Num versus 1. Aí você vai digitar, barra, ovo config, inventory. Tá vendo? Sempre fazendo isso, ele vai salvar do jeito que eu tô aqui, ó. Armor, espada e todas as sopas que tiver no inventório. Agora, eu vou só explicar mais ou menos pra vocês aqui, ó. Ovo config, disabled, comand, comand, add, e aqui você vai colocar o comando. Tipo, eu não quero que tenha a barra respawn, que já tá nessa configuração, entendeu? Aí você digita a barra respawn. Eu não quero que ele dê barra 1v1, 1v1, ou outro comando que tiver pra site minigame pra outro. Aí você coloca aqui, entendeu? Só vou mostrar como que adiciona. Agora, é o comando de exit. Seria o comando final. Dá exit e pronto. E tem o comando também, que é do stick. Você pode escolher, tipo, qual o item que vai clicar no player pra começar. Eu deixo o stick porque já é padrão, entendeu? Você pode colocar o blaze hood, você pode colocar a sopa mesmo pra clicar no cara, uma espada. Você decide qual o item vai ser. Como o padrão dele é stick, eu vou deixar stick, entendeu? Eu vou chamar o Steels aqui. Pode entrar, Steels. Entra aí. Você tem que morrer pra mim, você sabe, né? Aqui, galera, se tiver dentro do server, você pode... Você tira o seu GM, então... É, eu tô seguindo, vou tirar, daqui a pouco eu tiro. Você vai dar ovo enter, tá vendo? Eu já tô no negócio, então não vai dar. Ou ovo join. Ah, agora funcionou meu ovo join. É ovo enter ou ovo join? Seria os dois padrãozinhos dele. Só tô esperando o Steels aqui. Aí, tá se mexendo já? Pronto, mano. Já deu o ovo já? Já. Tá vendo, galera? Aqui vai estar na sua mão, ó. No meio aqui você vai ganhar um stick. Ele clicou em mim, vai aparecer uma mensagem. Steels, invite, ovo, accept. Eu posso digitar o comando ou clicar nele, ó. Se eu clicar nele, ele vai começar, ó. Olha lá, pronto. Você sabe que a sopa não tá funcionando, né? É, eu sei. É, vai. Tem que ter o plug no sopa. É. Ah, você tá de GM. Ah, eu esqueci de tirar a GM. Calma aí, tu tirar meu GM, vai. Vai, tirei GM, vai. Aumenta sua vida aí. Para de fugir, ó. Você tá no ring aqui, você quer fugir? Pronto. Ah, o viadinho. Aí, cara, eu esqueci que tá... Eu esqueci que não funciona a sopa e eu lá tomando a sopa. Vai, vamos mais uma, velho. Você sabe o que eu fiz, né, cara? É, eu sei o Zohar aqui. Cuida puta. Não. Vai, clica em mim. Deixa eu pegar a sopa aí e dar a sopa aí, ó. Não gosta? Pronto? Vai, vamos de novo. Esses caras que usam a haka, me dá uma raiva. Eu, né? Eu. Eu tô saindo o Zohar, rapaz, que é tudo teco-teco. Ah, viadinho. Não quero mais PVP que você sou. Tô gravando, você me mata ainda, mano. Queima o filme. É, porque você não sabe o que eu fiz, né? É, o Zohar aqui. Tava lá no meio do PVP, aí eu ia morrer e fiquei feliz daqui. Ai, você não é mesmo, galera, como que pode? É a sopa. É a sopa que tudo deu bizarro, né? É um viadinho mesmo. Dá um adeus pra galera aí, Stills. Fala aí, galera. Se gostou, deixa o seu joinha, seu favorito. Não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Assim que sair o vídeo, eu respondo tudo. E falou, galera. Tchau, galera.